olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo desse canal nesse dia que eu trago para você depois de a dogs journey ou no brasil é juntos para sempre que é um filme de 2019 2019 isso mesmo lembrando que vai passar pela tv aberta dia de hoje então se você tiver assistido deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal para não perderem os próximos vídeos lembrando que todo dia tem vídeo sobre a tv aberta aqui no canal também lembrando que tem meu canal de games fixado nos comentários corre lá e escreve lá também sem mais enrolações partiu para o vídeo e a viagem de um cachorro é o a dog journey no brasil é juntos para sempre é um filme de comédia drama familiar americano 2019 dirigido por gay o mancuso em sua estreia como diretora e escrito por w blues cameron que tem maicon maya forbes e wally walordaski o filme é baseado no romance homônimo da cameron de 2012 e a sequência do filme a dogs por posse de 2017 lembrando que já tem no canal o filme é o filme é cidador por josh geddy denis quaid marg helgen berger betty gilpyn keltrin prescott e henry law o filme é uma coprodução entre a emlin entertainment reliance entertainment world and media e alibaba pictures e foi lançado pela universal pictures nos estados anos 17 de maio de 2019 contando com um custo aproximado de 16 milhões de dólares em sua militeria mundial faltou cerca de 75 milhões sendo um ótimo rendimento para o filme a dog journey arrecadou cerca de 22 milhões nos estados unidos do canadá e 52 milhões em outros territórios anos para um total mundial de 75 milhões no revisão desse na revisão é do site e outros no haters o filme mantém um índice de aprovação de 51 por cento com base em 85 avaliações com uma avaliação média de 5.2 barra 10 e o consenso crítico do site disse que né que a dog journey é tão sentimental quanto você poderia esperar mas mesmo os seus espectadores cínicos né podem descobrir que sua capacidade de resistir ao derramamento de uma lágrima se estende até o limite máximo já o metacritic que usa uma média ponderada atribuiu ao filme uma pontuação de 43 barra 100 com base em 16 críticas indicando críticas mistas ou médias e o público entrevistado possui uma score de alfimas nota né de a em uma escala de a mais a f a mesma desse seu antecessor enquanto a do post trade né deu 3,5 de 5 estrelas chegamos aí a final de mais um vídeo lembrando aí que se você tiver gostado deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos muito obrigado a todos aí que nos acompanharam nesse ano de 2021 é espero aí que vocês continuem com nós em 2022 bom final de ano a todos e boas festas também né claro e sem mais enrolações eu espero vocês aí no próximo vídeo se Deus quiser E aí E aí